Continuando, mais uma vez, como eu falei, vamos estar tratando agora de três Egitos antigos? Será que existiu isso mesmo? Existem historiadores hoje que eles falam de uma terceira parte do Egito. No vídeo anterior, se você está acompanhando, nós falamos do alto e do baixo Egito. No mundo antigo, as pessoas dividiam assim, falavam assim, né? Mas atualmente tem pessoas que falam de um suposto médio Egito, que fica ali entre o baixo Egito em cima e o alto Egito lá embaixo, né? E ele ficaria, então, o médio Egito no meio ali. Mas os antigos escribas, quando a gente pega os documentos antigos, o Egito antigo, eles falam só de duas áreas. A saber, o alto Egito ao sul, que eles chamavam de Tar-Shemur, que é a terra do junco, e o baixo Egito ao norte, que eles chamavam de Tar-Mehur, que é a terra do papiro. Então, você vai ter, então, duas visões aí para... duas visões, melhor dizendo, na visão dos historiadores da própria época e os autores antigos, né? E os escribas, o baixo Egito, Tar-Shemur e Tar-Mehur, o alto Egito. E aqui é bem importante a gente destacar essas questões, né? Que a gente vai ter aí o junco, que é uma questão de planta, né? Associada à planta, e a própria planta também, de onde a gente vai ter o papiro aí, na imagem extrema-direita, né? E serviam ali essas questões naturais para fazer cestas, cadeiras, Enquanto que aí, na última imagem à direita, né? Da esquerda para a direita, você vai ter o papiro especificamente para o uso como papel, para manuscritos, registros reais, poemas e várias outras questões. Lembrando que eles pegavam, no caso do papiro, a planta, se você pesquisar no Google, você acha fácil. Sim, papiro Egito antigo, você vai achar que é uma planta bem de pântano, né? Verdinha, verdinha, com o tronquinho dela fininho e com grandes folhas, né? E aí o que eles faziam? Era entrelaçar aquelas folhas todas ali, né? Aquela planta ali, melhor dizendo. E ali eles prensavam, deixavam secar e aí virava essa questão unificada aí, dessa folha antiga, né? Que a gente chama atualmente de papiro. E aí, falando um pouco mais sobre essa questão da divisão, prosseguindo, né? O Alto Egito, ele tinha por símbolo uma coroa branca. Enquanto que o Baixo Egito, ao norte, ele usava uma coroa vermelha mais sofisticada. E aqui a gente tem uma imagem à esquerda de um achado arqueológico, né? Que mostra essa questão aí. À esquerda, você tem aí a coroa do Baixo Egito. E à direita, nessa imagem da esquerda, você tem a coroa do Alto Egito. E ali, já na figura da direita, um outro achado arqueológico, você tem a coroa da unificação, né? Juntou a coroa do Alto Egito e do Baixo Egito. Pra ficar mais claro aí pra você, a unificação desse território, a gente tem, então, a junção das duas coroas, né? Sobre a cabeça do faraó. Uma animação atual, né? A coisa dela está meio erradinha aqui, quanto ao animal que aparece ali, né? Porque alguns vão dizer que a coroa de um Egito, ela tinha uma deusa representante, enquanto que na do outro Egito você tinha uma outra deusa. Os dois animais seriam ali um abutre ou, ou, e, melhor dizendo, a serpente. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa história da unificação, que eles buscam falar dessa história da unificação, com aquilo que a gente chama atualmente de mito de unificação. E não entenda que mito, nos olhares contemporâneos, como se fosse uma mentira. Eles, de fato, acreditavam nisso, e aquilo dava sentido à vida deles, né? E eles faziam tudo em torno ali da religiosidade, né? Apesar de ter gente que acha hoje que não tem isso, de religiosidade, até hoje mesmo as pessoas que dizem não ter religiosidade, tem uma religiosidade, de acordo com alguns autores, né? Porque não existe neutralidade, oposição neutra. Então você vai ter diferentes aspectos relacionados à cultura, à sociedade e à religiosidade nessas duas regiões, do baixo e do alto, e do alto Egito antigo. Você vai ter ali a diferença de língua, de costume, de tradução, e que isso acabou causando, mesmo depois da unificação, vários problemas, vários atritos, várias tensões. E quanto à religião, que é o que nos importa aqui, os habitantes do baixo Egito, lembrando, na parte de cima do Egito, no norte, eles tinham como patrona a deusa Nerbet, que é traduzido para o português, geralmente você encontra como Necbet. É uma divindade em forma de abutre, aí está uma das imagens dela. Você encontra várias formas dessa imagem aí. E ela é associada ao deus Horus, que é o filho de Osíris, que é representado, então, esse Horus aí como um falcão coroado, né? E o povo do alto Egito, lembrando o alto Egito ao sul, eles costumavam adorar uma cobra, que é chamada aí de Wajet, que é Utu, traduzido para o português, né? Não tem nada a ver. Infelizmente, tem muito disso quando o povo traduz. É melhor você preservar o nome original. Que era, então, um dos símbolos de Sete, o deus das trevas. Você está me perguntando, como que você coloca do jeito original para cá, utilizando caracteres contemporâneos ocidentais? A gente chama isso de transliteração. A gente pega o alfabeto e a escrita da época e coloca nos sons e na escrita atual. A gente preserva o som, mas usando a escrita próxima atual para entender a pessoa que lê hoje, né? Então, você tem o Sete aí, que é outra forma, né? Associada a essa divindade na mitologia egípcia, né? Lembrando aqui que esse o Adjet era um dos símbolos de Sete, né? O Sete, ou Sete, que colocam no português, né? O deus das trevas, que está aí na mitologia egípcia. Ele é o tio de Horus, né? Ao mesmo tempo, ele era inimigo dele, porque ele derrotou o pai ali de Horus, né? E aqui a gente vê a ideia da unificação aqui na questão da batalha, né? De Sete com Horus. E faz um eco aí à figura do faraó Narmer, o primeiro faraó, né? Ele mantendo, então, viva a força do mito, os egípcios, eles falam que por detrás dessa história da unificação aqui, do faraó, há essa história maior da batalha cósmica, ali onde Horus, alguns vão dizer Horus, vence definitivamente o seu tio, Sete. Isso simboliza, então, que depois das lutas entre os dois territórios, né? O alto e o baixo. Egito, antigo. Um que adora Horus, vence o outro, né? Que adora Sete. Então, no mito, Sete lhe dá Horus, no fim, né? A coroa do alto Egito. Ele perde, né? O alto Egito. E fica, então, só com o deserto para si, que alguns vão colocar como se fosse uma ideia paralela de inferno, de trevas. E ficou, então, associado por isso à questão da divindade da morte, né? Ou do abismo. O abismo é a melhor maneira de falar dessas culturas antigas aqui, do Antigo Oriente Próximo, ou Crescente Pértil, que é uma região que pega o norte da África, e vai ali praticamente a uma parte norte e a esquerda daquilo que a gente chama hoje de Ásia, que é a Mesopotâmia, né? Antigo. Então, temos aí mais uma aula sobre essa questão e mais uma parte desse grande curso aí, ou palestra, ou oficina. E nós vamos falar na próxima sobre a questão do deserto, a importância estratégica do deserto, e mais outras questões, como a mumificação, nas aulas que vão vindo aí à frente. Por enquanto é isso. E até daqui a pouco. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL